Lotado de gente, preço bom aqui no atacadão, tá lotado, lotado, lotado Muita gente fazendo compra no atacadão da Suta, casa cheia como sempre, casa cheia Atacadão batendo recorde de venda, casa cheia, e aí? Casa cheia o atacadão aqui ó Cuida galera, é show papai, tamo junto e misturado aqui no atacadão 3 abacaxi por 10, 3 cheiro verde, 2,99 a cebola Arrocha na promoção, a cerola 4 reais, 3 por 10 Quanto, quanto? A cerola unidade 4 reais, 3 por 10 Só hoje, só hoje, só hoje, aqui no atacadão das frutas, líder de venda na cidade de Itapoca É show papai, tamo junto e misturado ao vivo pra todo o Brasil Cuida galera, é show papai, tamo junto e misturado O set sempre atacadão das frutas, batendo recorde de venda na cidade de Itapoca